Pessoal, vamos falar sobre o caso do homem de 27 anos que beijou uma garota de 12 anos por duas vezes, foram dois beijos, e foi condenado a 12 anos de cadeia, mas depois foi absolvido. Vamos entender essa história? Afinal, beijar uma garota de 12 anos dá cadeia? Sim, dá. Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Peter Noel de Sunga, dois estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, deixa eu fazer um alerta aqui. Eu vou analisar essa coisa do ponto de vista da legislação positivada brasileira. Entenda que no ponto de vista da ética libertária é diferente. Vou falar sobre o ponto de vista da ética libertária no final do vídeo. Então, antes de mais nada, vamos contar o que aconteceu. Um rapaz de 27 anos, um homem, portanto, beijou duas vezes uma garota de 12 anos, uma adolescente de 12 anos, uma vez na porta do colégio e outra vez num ônibus. E ele alega que desconhecia a idade da menina, pois ela tem a aparência de ser mais velha. Mas eu imagino que uma menina de 12 anos pode até aparentar, sei lá, ter 14 anos, mas não parece ter mais de 18 anos. Muito pouco provável parecer ter mais de 18 anos. Mas, enfim, o que aconteceu foi isso. Um rapaz de 27 anos na porta do colégio, que já é uma coisa estranha, o pessoal meio papa anjo mesmo, só que aí pegou a menina de 12 anos e coisa e tal, beijou só, só beijou, tá, gente? Não fez nada além disso. Beijou ela na porta do colégio, depois beijou no ônibus e só, acabou. O cara foi processado por estupro de vulnerável. Então, primeira observação que eu quero fazer aqui pra vocês. Eu já tinha falado isso no caso daquele torcedor do Flamengo que beijou a repórter e coisa e tal, e muita gente estuda, não, você tá exagerando que um beijo, estupro, não sei o que lá. Sim, pela legislação brasileira, um beijo é equiparado a você enfiar da mulher, entendeu? É a mesma coisa, do ponto de vista da legislação, você dar um beijo numa mulher e você enfiar a sua dela é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, do ponto de vista legal. Inclusive, esse foi um dos argumentos, o pessoal tá falando aqui que teve uma discussão muito forte, coisa e tal. O ministro Rogério Schietti divergiu do relator porque entendeu que a lei prevê uma pena idêntica para situações tão diferentes. Ela pune com a mesma pena quem realiza o ato sexual quanto quem beija ou acaricia o corpo da vítima. Então, é o que eu falei pra vocês, sim, um mero beijo pode ser considerado estupro. E no caso de uma menina menor de 14 anos, é estupro de vulnerável, ou seja, não interessa se a menina consentiu ou não foi estupro de vulnerável. Aquilo que eu já expliquei também, 14 anos é a idade de consentimento no Brasil. Então, se a menina beijou você, ela tem mais de 14 anos, do ponto de vista do estupro, tá afastado. Você não estuprou ela, você não pode ser acusado de pedofilia. Teria que ser menor de 14 anos pra você ser acusado disso daí. Ou então, entre 18 e 14 anos, se foi mediante pagamento, ou se foi enganado, se a pessoa enganou a menina pra beijar ela e coisa e tal. Se foi de livre e espontânea vontade, se a menina realmente beijou porque quis beijar, não tem problema nenhum. Ou até se fez sexo porque quis fazer sexo, não tem problema nenhum, né. Enfim, então esse é um ponto. Aí vem a grande questão, né. Eu concordo que o comportamento do rapaz foi deplorável, né. Foi claramente o cara tava querendo pegar a menina novinha ali na porta da escola, não tem outra explicação pra isso. Agora, o que que eles consideraram aqui é que, de fato, a menina parecia ser um pouco mais velha. E veja, é aquilo que eu falei. Pela lei brasileira, se ela tem 14 anos de idade, ela já pode fazer isso. Já não é mais estupro. Eu tô presumindo aqui. Tá meio que implícito no caso, porque senão seria estupro de qualquer forma, que a menina beijou de livre e espontânea vontade, né. Isso parece que tá subentendido, porque se fosse contra a vontade dela, já seria estupro de qualquer forma. Não teria nem o que se discutir. O que imagina-se aqui é que eles beijaram de livre e espontânea vontade, mas como ela tem menos de 14 anos, então é estupro de vulnerável, pedofilia e coisa e tal. E o cara... Pedofilia é um nome leigo, tá, gente. Do ponto de vista do direito, não existe crime de pedofilia. Os leigos é que usam esse termo nessa situação, né. Enfim, num primeiro momento ele foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão, ou seja, é justamente pena de estupro, não é pena de inoportunação sexual. Algumas pessoas falaram isso. Não que é só importunação sexual, é só isso. Beijo não é estupro. Eu tô falando pra vocês, beijo é estupro sim. Se for entendido como o beijo roubado, o beijo sem consentimento da outra parte, pode ser entendido como estupro. Agora, o que aconteceu nesse caso? Eles tiraram pelo tipo, erro de tipo. O que é erro de tipo? Quando acontece alguma coisa, você está enganado sobre a sua visão. Então, o rapaz estava enganado. Ele achou que a menina fosse mais velha, que ela tivesse 14 anos. Na minha visão, ainda é igualmente reprovável do ponto de vista moral, mas do ponto de vista da lei brasileira, se ela tivesse 14 anos, não tinha problema nenhum ele beijar a menina. E daí eles absolveram o rapaz, ele já vai sair livre e coisa e tal. Foi uma discussão muito grande, né. E algumas pessoas falaram também, olha só, um beijo não é necessariamente o caminho para uma relação sexual, né. Apontaram também outras testemunhas, dizendo que estupro é cometido em locais ocultos, locais de difícil visualização e certamente sem testemunhas, né. Então, assim a palavra da vítima tem um peso maior e coisa e tal. E de fato, isso é um fato, né. Estupro geralmente é feito em lugar escuro. Agora, lembra, com menores de 14 anos, fazer sexo com menores de 14 anos e por sexo entenda qualquer coisa, beijo, carícia, passar mão, tudo isso é sexo, é a mesma coisa, com menores de 14 anos, pode ser em lugar aberto e coisa e tal. Por quê? Porque mesmo que a menina aceite, mesmo que ela diga sim, mesmo que ela não tenha problema nenhum com isso, é estupro do mesmo jeito neste caso, né. Então, é isso daí. Lá no STJ, o cara foi absolvido, então beleza, ele tá livre. Aqui tem mais algumas discussões sobre isso, né. Então, basicamente, o que a gente já falou já, foi uma sessão muito acalorada. Cada juiz, ele tinha uma visão da coisa diferente, mas acabaram absolvendo o rapaz, né. Bom, e do ponto de vista da ética libertária, como que funcionaria isso, né. Primeiro que do ponto de vista da ética libertária, a questão do consentimento também existe, menores de idade não consentem, mas quem define quem é maior de idade ou menor de idade é a própria família, ou então algum contrato que a família tenha assumido, tenha assinado, né. Então, nesse caso aqui, vai depender muito. Você não tem certeza que vai ser 14 anos, que vai ser o limite e coisa e tal. É bom pra você fazer sexo com alguma menina qualquer, você ter certeza que ela já ultrapassou a idade de consentimento. E como eu expliquei no meu vídeo sobre a maioridade na ética libertária, né, tem lá no Acápsio Clássico, como resolver o problema da maioridade, certamente precisa haver uma forma de tornar pública se a pessoa é maior ou menor de idade. Nos índios brasileiros, por exemplo, se usa um grande festival que é feito, que aí o rapaz mais novo, quando ele entra pra maioridade, ele raspa a cabeça, bota formiga na mão, tem uns rituais meio malucos ali, mas que servem pra isso, porque é importante o resto das pessoas na tribo saberem que aquela pessoa agora é um adulto, ele pode tomar decisões por ele próprio. A mesma coisa com a menina, né. Em outras religiões, como na judaica, por exemplo, hoje em dia não é mais assim, tá. Mas originalmente era com a chegada da menstruação da menina, né, que aí a população toda ficava sabendo e sabia que agora ela era uma mulher e coisa e tal. Hoje em dia parece que o bat mitzvah, que é a festa de emancipação da menina, eu acho que é uma idade fixa, se não me engano, 13 anos, mas eu não tenho certeza. Enfim, a ideia na sociedade libertária é que vai depender do costume ou vai depender de alguma forma até eletrônica de você saber se a pessoa já é maior de idade ou não pra você poder saber como se comporta. Se ela é menor de idade, ela não pode consentir. Não importa que ela aceite. Se você fizer alguma coisa, é estupro, né. E com relação a erro de tipo, isso continua havendo na ética libertária também. Você não tem como evitar o fato de que eventualmente as pessoas se enganam de vez em quando. E você não pode culpar a pessoa por um engano de boa-fé. Você pode culpar por um engano por negligência. Se a pessoa negligenciou alguma coisa, nesse caso aqui, por exemplo, eu não sei, eu acho que talvez dê pra culpar o cara. O cara foi numa escola, foi pegar a menininha nova, ele sabia que ela era nova porque não dá pra errar de 12 anos pra 18. De 12 pra 14 dá pra errar? Pode ser, mas de 12 pra 18 não dá. Então ele sabia que tava pegando menininha nova, então eu acho que houve uma negligência. Ele não perguntou pra ela, a idade dela, pra ele ter perguntado pra menina quantos anos você tem, muito simples de resolver esse problema. Então eu não sei se eu concordo com essa decisão aqui do STJ, mesmo no caso da ética libertária. Mas é uma decisão interessante. O que você acha? Nesse caso aqui, o cara tinha que pegar 12 anos de cadeia por conta disso, ou talvez uma pena menor? De repente você pode achar isso também. Ah, ok, o cara é culpado, mas 12 anos de cadeia também é muita coisa. Enfim, responde aí nos comentários o que você acha desse caso. É um caso complicado. Eu acho que não tem uma resposta fácil pra isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto